Olá, interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo de Brasília o anúncio de dados sobre o excesso de peso e a obesidade no país. Também serão divulgados dados inéditos sobre a prática de atividade física pela população brasileira e hábitos alimentares. São informações da pesquisa Vigitel 2014, um estudo realizado anualmente pelo Ministério da Saúde. Vamos acompanhar. ...do Ministério da Saúde, mas toda a equipe que tem se esforçado muito para construir essa série histórica do Vigitel. Nós estamos indo para a nona edição. Isso permite a gente hoje conseguir fazer uma avaliação de tendência dos fatores de risco e de proteção de doenças crônicas no nosso país. Isso significa um grande avanço na perspectiva de monitoramento, avaliação das políticas públicas e do impacto que esses fatores de risco têm sobre a saúde da população. E hoje nós vamos nos restringir à apresentação das informações que se referem ao comportamento da população e dos fatores de risco em relação à atividade física, à obesidade e sobrepeso, à alimentação e à colesterol. Então, é uma parte, é uma parte, é uma parte importante do Vigitel. Em outras oportunidades, nós faremos a divulgação dos demais elementos, dos demais informações que nós dispomos sobre fatores de risco e promoção da saúde. E eu quero, só antes de passar para a doutora Débora, dizer o seguinte, nós temos, inclusive antes da Organização Mundial de Saúde instituir o plano global de enfrentamento das doenças crônicas, o Brasil estabeleceu uma estratégia de 2011 a 2020, um plano de enfrentamento das doenças crônicas, da promoção da saúde, do enfrentamento dos fatores de risco. E é graças ao Vigitel, entre outras iniciativas, que nós conseguimos analisar o impacto dessas medidas, do comportamento da população brasileira, do tipo de resposta que nós estamos obtendo. E vocês vão ter uma demonstração muito clara disso, das tendências, tendências agora já perceptíveis em nove anos de evolução, tendências de mais curto prazo, que vão mostrando o impacto das ações práticas que o Sistema Único vem desenvolvendo e que o conjunto da sociedade brasileira vem enfrentando, como eu disse, para poder fazer a prevenção desses fatores de risco e a promoção da saúde. Então eu vou passar. Débora, eu não sei se, talvez para a apresentação, Débora, talvez se você ficar melhor ao meio, ao centro, pode ser? Talvez seja mais adequado, né? Você se importa, Zó? Porque acho que para vocês também fica mais fácil, né? Filmagem e tudo. Vamos trocar as plaquinhas também. Senão o doutor Fausto, lá em Minas Gerais, não vai gostar de ver que mudaram o nome. Deixa eu perguntar aqui, tem algum jornalista que acompanha há mais de 3, 4 anos o Vigitel, de vocês? Hoje não tem, né? Nenhum que tenha, assim, uma série, né? Tá. Porque é bem interessante vocês observarem as mudanças que estão acompanhando. São todos muito jovens, isso é bom, né? Obrigada, ministro. Obrigada, ministro. Bom dia a todos. Então é com muita satisfação que nós apresentamos os resultados do nono ano de realização do Vigitel. O Vigitel é a nossa estratégia de monitoramento e de vigilância das doenças crônicas não transmissíveis. Ele foi instituído em 2006 e tem, então, por objetivo monitorar um conjunto de fatores de risco das doenças crônicas não transmissíveis, subsidiando, assim, as ações de promoção da saúde e prevenção dessas doenças. Nós monitoramos, habitualmente, então, os hábitos de alimentação, de atividade física, de tabaco e de álcool, porque há evidências suficientes de que ações dirigidas a esses fatores de risco, elas têm um impacto positivo no sentido da redução das doenças crônicas não transmissíveis, que são as doenças cardiovasculares, a hipertensão, o acidente vascular cerebral, o câncer, o diabetes, as doenças respiratórias. Então, esse é o sentido desse monitoramento e o Brasil, ele tem feito algo histórico no mundo, que é manter por tanto tempo a sustentabilidade desse sistema de monitoramento. Nós temos uma parceria, temos o apoio da Universidade de São Paulo, no PENS, professor Carlos Augusto Monteiro, e realizamos anualmente, em todas as capitais brasileiras, o ano de 2014, nós realizamos 1.500 entrevistas em cada uma das capitais, totalizando aí quase 41 mil entrevistas, em adultos que têm telefone fixo, e depois são feitas também uma série de procedimentos estatísticos, para que essas estimativas, elas possam, de fato, representar a população adulta nas capitais brasileiras. Nós destacamos, então, como resultados dessa edição de 2014, o crescimento do excesso de peso e a obesidade, embora com uma série de nove anos em crescimento, mas pela primeira, assim, nós destacamos que há três anos, de 2012, 2013, 2014, com uma primeira tendência de estabilidade em relação à obesidade. Destacamos também a importância desse monitoramento, né, e as doenças crônicas, elas correspondem a 72% das mortes no país, né, são mais de 700 mil mortes a todo ano. Daí, a importância desse sistema de monitoramento, para que possamos, então, fazer todo o planejamento em relação à promoção da saúde. Esses são os dados, então, em relação ao excesso de peso, 52% da população com excesso de peso, e os homens com frequências, prevalências mais elevadas. 56,5% é a população masculina com excesso de peso, 49,1% a população feminina com excesso de peso. Em obesidade, 17,6% e, praticamente, não há diferença estatística entre homens e mulheres em relação à obesidade. Consideramos como obesos, então, todos aqueles que têm um índice de massa corporal acima de 30% e excesso de peso, índice de massa corporal acima de 25%, lembrando, então, que o excesso de peso nessa população de 52,5% inclui também a população de obesos. Nós temos uma diferença entre as faixas etárias, e o que chama a atenção é que a primeira faixa pesquisada, de 18 a 24 anos, ela tem, em relação ao excesso de peso, 31%, e ela, praticamente, dobra com, aos 35 anos, 35 a 44 anos. E triplica em relação à obesidade. Obesidade, a primeira faixa, 8,5%, com população adulta com 35 a 44 anos, 22%. Então, o ganho de peso nas primeiras faixas, estamos falando de adultos muito jovens, tem sido, então, um objeto de muita atenção por parte do Sistema Único de Saúde em relação às medidas que têm sido alteradas. E depois do ganho de peso, vocês podem ver pelas curvas, essas frequências, elas se mantêm muito elevadas, mesmo com o aumento da idade, só tem um leve declínio após os 65 anos. Então, depois que se ganha peso, de fato, nós temos uma tendência à estabilidade, então, nessas frequências. Existe também toda uma atenção muito especial em relação à escolaridade, entendendo a escolaridade como um fator de proteção. Pessoas com 12 anos e mais de estudo, elas têm menores frequências, tanto de excesso de peso, quanto de obesidade. De obesidade, isso chega à metade, né? Então, com 0 a 8 anos de escolaridade, que é basicamente até o ensino fundamental, 22%. 12 anos e mais, isso cai para 12,3%. Então, entendendo o papel da escolaridade como fator de proteção para o excesso de peso e da obesidade, possivelmente porque tem mais informação, mais acesso à alimentação saudável, mais prática de atividade física, né? Escolhas mais saudáveis. Isso é bastante descrito na literatura, nós já observávamos isso em outros países, especialmente nos Estados Unidos, e agora o Vigitel, isso mostra isso com muita clareza, né? Isso pode ser também, para o futuro, um fator muito importante, né? No sentido de deter a obesidade e o excesso de peso. Bem, na nossa série histórica, de 2006 a 2014, já se pode ver o tamanho do avanço do excesso de peso no país, 23% de aumento nesses 9 anos, crescemos de 43% para 53%, 10 pontos percentuais, ou 23% de aumento. Esse aumento foi tanto em homens, quanto em mulheres. Nessa distribuição por capitais, nós temos, então, capitais com frequências mais elevadas, Manaus, Porto Velho, Porto Velho e Fortaleza, mas, de fato, a maioria das capitais tem frequências muito próximas, embora aqui apareça como uma escadinha, mas quando nós comparamos os intervalos de confiança, eles são muito próximos, né? São Luís é que tem frequências menores, possivelmente porque tem uma população mais jovem. Em relação à obesidade, nós temos um aumento no período de 11,9 para 17,9, mas nós gostaríamos de destacar que em 2012, 2013, 2014, praticamente não houve crescimento. Ficamos estável, né? 17,4, 17,5, 17,6. Lembrando que esse é um compromisso, inclusive com meta definida no plano de enfrentamento das doenças crônicas no Brasil, que é de 2011, então ele estabeleceu como meta deter o crescimento da obesidade para a arte crescer, e também do plano global de doenças crônicas não transmissíveis, da OMS e também da Organização Pan-Americana de Saúde da OPAS, né? Então, no plano regional, também há referência, enquanto meta, de que nós possamos, como compromisso, né? Na próxima década, no caso da OMS e da OPAS, 2015 a 2025, deter o crescimento da obesidade. Quando nós comparamos, então, as capitais, Campo Grande, Cuiabá, Belém, Porto Alegre, as frequências são ainda mais elevadas, 22%, e a menor frequência em Florianópolis, seguida de São Luís. Nós sabemos que o problema do excesso de peso e da obesidade, esses são problemas muito generalizados em todo o mundo, nós estamos vivendo uma transição nutricional, isso muito em função das noções de hábitos alimentares inadequados, a comida com alto teor calórico, muita gordura, muito açúcar, e comidas rápidas, né? O famoso fast food, né? Que se propagou praticamente em todo o mundo ocidental. Então, o problema do excesso de peso e da obesidade, isso tem sido generalizado para a maioria dos países do mundo. Aqui nós trouxemos uma comparação com os países, com o BRICS, nós temos frequências em excesso de peso menores que a Rússia e a África do Sul, e bem mais elevadas que a China e a Índia, e aí possivelmente nesses dois países, essa transição nutricional ainda não se completou, tanto por ter uma tradição de uma alimentação, hábitos culturais e alimentares que se mantém, mas também lembrando que na Índia ainda temos problemas de desnutrição. A obesidade, comparando aqui com os países do BRICS, todos têm prevalências mais elevadas que o Brasil. Uruguai, 19,5%, Argentina, 20,5%, Paraguai, 22%, Chile, 25%. Bem, há outro dado que nós monitoramos, é o colesterol elevado, e aqui a pergunta é se algum médico já lhe disse que o senhor tem triglicérides ou colesterol elevado. Então, se refere a um diagnóstico médico prévio. E isso nós sabemos, então, em função dos hábitos alimentares inadequados, pouca atividade física, aumento do excesso de peso e da obesidade, se espera um crescimento dessas prevalências. O nível de colesterol, então, é de 20%, ou seja, um quinto da população adulta refere ter aumento de colesterol, e as mulheres relatam, então, frequências ainda mais elevadas. O que nós atribuímos aqui, possivelmente até porque elas são mais cuidadosas, procuram mais as unidades básicas de saúde, por isso, tem mais oportunidade de diagnóstico. 22%, homens 17,6%. Podemos observar também que essa tendência é de crescimento ao longo da vida. A primeira faixa de idade, 18 a 24 anos, 6,8%, e isso vai num crescendo, chegando a 35% entre 55 anos, e aí se mantém bastante elevado. Há uma distribuição também diferente entre as cidades, o que também reflete acesso a serviços. Nós temos frequências maiores em Aracaju, Salvador, Recife, menores em Cuiabá e São Luís. Pode refletir também a própria obesidade, o excesso de peso. Bem, os indicadores de atividade física, o sentido do seu monitoramento é que nós temos muitas evidências do benefício da atividade física na promoção da saúde, na prevenção das doenças, especialmente as doenças crônicas, doenças cardiovasculares, vários tipos de câncer, diabetes, a própria obesidade enquanto fator de risco. A prática da atividade física regular, ela traz inúmeros benefícios à saúde e deve ser estimulada, tanto enquanto uma opção de vida de cada uma das pessoas, mas também enquanto uma política pública, onde nós devemos cada vez mais estimular para que as pessoas tenham opções de escolhas saudáveis. O sedentarismo é o quarto maior fator de risco na mortalidade global e aqui nós consideramos, então, seguindo um padrão da Organização Mundial de Saúde, que pessoas ativas, consideradas fisicamente ativas, são aquelas que praticam até 150 minutos de atividade física semanalmente, o que daria em torno de 30 minutos a cada dia. ou se ela tem outro tipo de prática mais intensa, como futebol, basquete, segundo a Organização Mundial da Saúde, você pode ter até frequências de 75 minutos. Nós monitoramos cinco indicadores, o primeiro indicador são as pessoas que são ativas no tempo livre, são 35% dos adultos brasileiros, quando está aqui para homens, 42%, mulheres 30%, ativos no deslocamento, são as pessoas que se deslocam de forma ativa para o seu trabalho ou escola. Então, habitualmente, elas gastam até 30 minutos diariamente no ir e no voltar. Essa é uma prática que deve ser estimulada, temos 12% das pessoas que relatam isso. Em relação à inatividade física, aqui nós pesquisamos quatro domínios possíveis para a prática da atividade física. Então, é quem pratica atividade física no tempo livre, no deslocamento para o trabalho, no próprio trabalho, atividade física laboral ou nos afazeres domésticos. 15% da população diz que não pratica atividade física em nenhum desses domínios, então elas são completamente inativas. Temos um outro indicador que nós chamamos de insuficientemente ativo, esse inclusive estabelecemos no nosso compromisso com a MS no plano global e no plano nacional de reduzir essa frequência em 10% em uma década. Insuficientemente ativo são as pessoas que não cumprem os níveis recomendados de 150 minutos, mas considerando todos os domínios possíveis. Então, é quem faz de 1 até 149 minutos, né? Então, ele precisa de um estímulo um pouco maior aí para se tornar ativo e aí a gente sai dessa estatística. E por fim, assistir televisão 3 horas ou mais. Nós temos 25% das pessoas, então, assistindo 3 horas ou mais de televisão. E o insuficientemente ativo é metade da população não pratica os níveis recomendados. Também temos aqui um outro indicador onde a escolaridade é um fator de proteção, né? Então, quem tem mais escolaridade, 12 anos e mais, ele pratica no tempo livre muito mais atividade física. Então, praticamente metade da população com escolaridade pratica atividade física no tempo livre, 47,8%. Baixa escolaridade cai para 22%. E assistir televisão também. Pessoas com a menor escolaridade assistem muito mais televisão, 26% e autoescolaridade 20%. A boa notícia também dessa edição do Vigitel é que nós temos um aumento significativo das pessoas praticando atividade física com regularidade. Cresceu de 30% em 2009 para 35% em 2014. Esse aqui nós não temos a série completa porque acrescentamos perguntas ao longo das edições do Vigitel. Então, a gente só está mostrando que é absolutamente comparável. E esse aumento, ele ocorreu tanto em homens quanto em mulheres e essa é uma boa notícia. É, principalmente nas mulheres. As mulheres passaram de 22% para 30%. E qual é a capital que mais se destaca na prática da atividade física? Florianópolis e a gente, nos nove anos de edição do Vigitel, sempre havia uma disputa aí positiva entre Florianópolis e Vitória. E agora eu acho que Florianópolis nesse ano realmente assumiu a liderança, 47%. E São Paulo, em todas as edições, sempre esteve em último lugar. Que a gente pode atribuir também, por ser uma grande metrópole, com pouco espaço para a prática da atividade física, e as pessoas gastando longo tempo nos carros, nos seus deslocamentos. No ônibus, no transporte coletivo, deslocando até o trabalho. Bem, outro dado que nós também verificamos no Vigitel foi a redução do tempo frente à TV. Caiu de 31% para 25%. Não sabemos se foram diversificados os hábitos, consultando mais a internet, computador, celular, porque essas perguntas não foram ainda incluídas no Vigitel. Mas, de fato, nós temos 20% a menos das pessoas assistindo televisão. Bem, em relação ao consumo alimentar, nós, inclusive, estamos com esse mês com muita ênfase na alimentação. No Dia Mundial da Saúde, 7 de abril, tivemos também uma coletiva com ministro, onde foram anunciadas publicações e alguns dados. E esse é o dia, esse ano foi dedicado, então, a ênfase à alimentação segura e saudável, dada a importância da alimentação na qualidade de vida, na promoção da saúde. E nós temos boas notícias, aumento da população comendo frutas e hortaliças, reduzindo a população do Brasil que consome carne com gorduras, mas ainda temos que tomar muita atenção em relação ao sal e também no hábito de substituir refeições por lanchas. Em relação aos indicadores do Vigitel de alimentação saudável, o primeiro seria o consumo regular de frutas e hortaliças, Então, a medida desse indicador é a população, a frequência da população que consome pelo menos uma porção por dia ou cinco porções durante a semana, 36%. Mas o indicador mais importante para o OMS seria não só uma porção, mas cinco porções diárias, porque o recomendado é que a gente incorpore em torno de 400 gramas de frutas, legumes e hortaliças na nossa alimentação diária. Nós temos, então, 24% da população com esse hábito no país e com uma tendência de crescimento. Então, um quarto da população já incorpora e com uma tendência de crescimento. Outro indicador bastante interessante é o consumo de feijão, 66% da população consome, com predominância dos homens e o feijão também dá da importância na própria composição da alimentação do brasileiro, a duplinha arroz com feijão, o que faz com que a nossa alimentação, ela possa ser composta, né, por componentes mais saudáveis, se você ainda acresce frutas, legumes, na refeição e hortaliças, né, e mais as carnes. Enfim, esse é um hábito que a gente deve preservar e faz parte da nossa cultura alimentar saudável. Os outros indicadores do Vigitel, de alimentos não saudáveis, o primeiro, autoavaliação do consumo de sal. Nós temos 15,6% da população que refere um consumo muito elevado e elevado do sal. Então, nós sabemos, então, que o brasileiro ainda tem uma baixa percepção do seu consumo de sal, porque outros estudos apontam que o nosso consumo de sal é muito elevado. A substituição do almoço ou jantar por lanches, 16% das, digamos, 14 refeições possíveis em uma semana, 7 almoços e 7 jantares, nós calculamos quem substitui 50%. 16% pula, substitui, troca por lanche, por pizza, o que não é um hábito saudável e isso contribui muito no crescimento da obesidade. Porque essas pessoas, rapidamente, elas vão comer alguma outra coisa para saciar a sua fome e, em geral, a sua escolha vai ser sempre uma escolha não saudável, com alto teor calórico e elevado teor de gordura. O consumo regular de alimentos doces, com uma particularidade, maior preferência pelas mulheres, 20%, homens 15,6%. Essa é uma novidade, porque as mulheres, em geral, têm uma alimentação bem mais saudável. Exceto no feijão que os homens ganham. O consumo de refrigerantes, 20% e também está em queda. O consumo de leite com teor integral de gordura, 52,9%. Também nós gostaríamos de destacar, porque o leite com gordura e o leite sem gordura, desnatado, eles têm o mesmo preço. São facilmente acessíveis. Então, a escolha por leite integral sem gordura, desnatado, ela deve ser estimulada, porque aí você mantém no seu consumo o mesmo teor de cálcio, que é recomendado, e reduz a sua quantidade de gordura. A carne com excesso de gorduras, um terço da população, 29%, e os homens aqui também na liderança, 38,4%. Nós gostaríamos de destacar, aqui, em relação ao sal, que eu já havia falado anteriormente, temos uma pesquisa, pesquisa de orçamento familiar, de 2008, do IBGE, que mostra que o consumo de sal no Brasil é de 12 gramas, consumo médio. Enquanto o recomendado, seria em torno de 5 gramas, ou seja, em média, a gente consome duas vezes e meia, né? O que a gente precisa do teor de sal nos alimentos. Seja alimentos processados em casa, seja alimentos que você compra processados ou ultraprocessados, que às vezes a população não tem nem noção do teor de sal embutido nesses alimentos. Mas a nossa percepção desse problema não é completa, né? Vocês podem ver que quem consome, fala que consome muito a teor elevado de sal, é 2,3%. Consumo elevado, 13%. E o consumo que é considerado adequado é de metade da população, 47,9%. Ou seja, a população está consumindo muito sal e não sabe disso, né? Então a gente tem que também aumentar essa percepção sobre esse risco, até para que as pessoas possam tanto fazer escolhas mais saudáveis nos produtos que compram, quanto também na adição do sal, no preparo dos alimentos, que essa quantidade de sal seja reduzida e também, um conselho, não levar o saleiro para a mesa, né? Essa é uma medida bastante simples. Menção inúmeras ações do Ministério da Saúde em relação à promoção da saúde. Eu destacaria primeiro o plano de enfrentamento das doenças crônicas. Ele foi lançado em 2011, tem um compromisso para uma década, 2011 e 2022. Traz uma série de metas, né? Dentre elas, reduzir as doenças crônicas, deter a obesidade, aumentar a prática da atividade física, reduzir os inativos, aumentar o consumo de frutas, legumes e hortaliças, reduzir o consumo de sal. Então são muitas metas que nós estabelecemos para o país. Estabelecemos também essas metas com a MS e com a OPAS. Como o programa, destacaria aí o programa Saúde na Escola, que cobre 18 milhões de estudantes, 80 mil escolas, em 4.700 municípios, parceria MEC e Ministério da Saúde. E é fundamental para que a gente já, na infância, estabeleça, então, uma série de medidas de promoção da saúde, incentivo à alimentação saudável, atividade física, prevenção do tabaco, do álcool. E nós temos 32 mil equipes de saúde da família envolvidas nessa ação. E também inserimos como componente no tratamento, o Nutrisus, com pilas que têm sido, então, introduzidas na escola, com o teor de ferro, porque verificamos também que há uma tendência grande de redução do ferro na população, do teor de ferro sanguíneo, então, com tendência de anemia na população escolar. Lançamos em 2014 o Guia de Alimentação Saudável, que traz, então, uma série de recomendações para alimentação saudável e adequada da população brasileira. E na semana passada, o Guia de Alimentos Regionais, que traz, então, receitas com alimentos regionais e recuperando, então, a nossa tradição secular do preparo dos alimentos em casa, o resgate da culinária. A atenção básica no país, ela está largamente implantada em todas as unidades da federação, em todos os municípios brasileiros. São mais de 40 mil unidades básicas de saúde em funcionamento, 37,8 mil equipes de saúde da família, e agora, também, com destaque, né, do Mais Médicos, né, e que estão levando amplamente essas recomendações da promoção da saúde, do enfrentamento das doenças crônicas, para atenção básica. São 3,9 mil núcleos de apoio à saúde da família, que agregam, além, então, dos médicos de saúde da família, os fisioterapeutas, nutricionistas, profissionais de educação física, né, bem como o programa Academia da Saúde. Nós temos, então, um aumento de 106% de investimento em atenção básica no país, passando de 9,7 bilhões para 20 bilhões entre 2010 e 2014. Obrigado, doutora Débora. Eu queria, agora, muito rapidamente, pedir ao nosso responsável pelo departamento de publicidade do Ministério da Saúde, o Bruno Botafogo, que pudesse fazer uma apresentação. No dia que a gente fez, no dia 7 de abril, quando a gente falou da alimentação saudável, nós comentamos que nós estamos introduzindo uma nova estratégia de promoção da saúde, de tratar a questão da comunicação, de toda a estratégia de publicidade relacionada à promoção da saúde, e que nós apresentaremos com um pouquinho mais de detalhe hoje. Então, eu queria, um pouquinho mais de paciência, a gente já volta para as perguntas, mas porque, para nós, a grande disputa que se faz, do ponto de vista da sociedade, para as políticas de promoção da saúde, não podem ser feitas apenas nas unidades básicas, nas escolas, nos grupos de articulação comunitária, mas a gente também precisa trabalhar a questão da comunicação mais geral com a população. Então, essas estratégias de promoção da saúde são extremamente importantes. Eu vou pedir para o Bruno fazer a apresentação. Obrigado, ministro. Bom dia. Tendo, então, informação em saúde, a gente está organizando, então, essas informações, como a gente viu que informação interfere diretamente, aí, inclusive, em alguns hábitos, a gente está organizando toda essa vasta comunicação da seguinte forma. Áudio. Está sem áudio? Precisa perguntar. Estamos ao vivo acompanhando no Ministério da Saúde a divulgação dos dados sobre o excesso de peso e a obesidade no Brasil. Foram divulgados dados inéditos sobre a prática de atividade física pela população brasileira e também hábitos alimentares. São informações do Vigitel 2014. Vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico. Um estudo realizado anualmente pelo Ministério da Saúde para avaliar a evolução dos fatores de risco para doenças crônicas no país. O Ministério da Saúde divulga agora a campanha de promoção da saúde. As cores básicas do selo são as cores do Brasil, verde e amarelo, como se fossem a capa do nosso livro. A folha em destaque sempre mudará de cor, dando uma identidade a cada novo assunto abordado, sendo que cada ação terá uma cor diferente. Para uma campanha forte na parte digital, lançaremos o portal saúde.gov.br barra promoção da saúde. Assim, teremos uma campanha forte que vai levar a informação de um jeito fácil, completo e didático, incentivando o autocuidado e produzindo saúde para as pessoas por todo o Brasil. Na saúde se curva todos os dias. Promoção da saúde SUS. Então, a campanha tem fortemente as informações passadas digitalmente nesse site. Nós temos também, obviamente, o offline. A gente está programando também comerciais para televisão. Nós temos outras peças também offline. E, na verdade, a divisão é feita em grandes oito eixos. Incentivo à alimentação saudável, enfrentamento ao uso abusivo do álcool, incentivo à atividade física e controle do tabagismo, esses quatro sendo dentro das doenças crônicas não transmissíveis. E, além do mais, são também incorporadas o incentivo à segurança no trânsito, o incentivo à cultura da paz, o incentivo ao ambiente saudável e o incentivo ao parto normal. Então, acessando esse site, se acessa as diversas informações nesses oito temas que serão incorporados à medida também do calendário da saúde. Já se pode baixar os dois arquivos das duas publicações da alimentação nesse site. Obrigado. A partir de agora, então, nós vamos ter, na verdade, mais um canal de comunicação importante com a sociedade no sentido de estimular a divulgação, toda a mobilização em torno das políticas de promoção à saúde em cima desses oito eixos que são considerados estratégicos no âmbito da saúde pública. Eu queria só, para fazer aqui um fecho antes de abrir, destacar algumas questões que são importantes. O Brasil, assim como boa parte dos países do mundo hoje, vive o desafio de enfrentar a sua transição demográfica, epidemiológica e nutricional. Então, eu acho que a gente tem objetivos claramente traçados e que, progressivamente, nós vamos enfrentando com as dificuldades que são de lidar com hábitos, com fatores de risco. Mas eu quero destacar, em primeiro lugar, que nós temos aí um aumento do sobrepeso, de 51,5% para 52,5%. Isso não pode ser desconsiderado. Mas nós temos uma questão que, para nós, é muito importante. em três anos seguidos, se nós conseguimos mantê-lo, nós teremos atendido a uma das estratégias, os eixos fundamentais do nosso plano de prevenção, que é deter o crescimento da obesidade. Então, há três anos, nós conseguimos manter a obesidade estável. A Organização Mundial de Saúde tem uma recomendação de não passar de 15%. Nós estamos em 17,9%. Mas mais o importante, nesse momento, que chegar a 15%, era conseguir segurar a trajetória de crescimento da obesidade que nós vínhamos enfrentando ano a ano. Então, nós temos, por três anos seguidos, de acordo com o Vigitel, essa tendência de estabilização. Ou seja, nós estamos efetivamente conseguindo deter. Entendendo, inclusive, características importantes. Maior prevalência nos homens. Essa questão da faixa etária. Quer dizer, há um salto importante no sobrepeso e na obesidade de jovens para as faixas etárias maiores. E a questão da escolaridade como um fator de proteção importante. Quer dizer, à medida que nós temos a perspectiva de elevação do nível de escolaridade do nosso país, como nós estamos enfrentando nos últimos anos, muito provavelmente nós também teremos impacto, porque essa é uma tendência mundial. E como a doutora Débora aqui destacou, ela passa também a ser uma tendência em nosso país. Acho que é importante também destacar, além da estabilização do crescimento da obesidade, que a gente começa também a observar uma importante impacto sobre a atividade física. Esse crescimento observado nos últimos seis anos de 18% da atividade física, e em particular entre as mulheres, ele é muito importante, porque é de fato um fator de proteção à atividade física, o combate ao sedentarismo, extremamente importante, 150 minutos semanais de atividade física, mas nós não podemos desconsiderar que nós ainda temos 15% da população adulta que assume que é totalmente sedentária. Porque pior do que a gente não ter os 150 minutos é não ter nenhuma atividade. Então, assim, isso para nós significa também, nós gestores da saúde, temos profissionais de saúde, a importância de continuar proporcionando o desenvolvimento de atividades físicas. É muito importante destacar que atividade física não necessariamente significa jogar uma partida de futebol, andar de bicicleta, etc. É atividade física compatível com cada faixa etária. E é importante que assim seja. Seja no deslocamento para o trabalho, para a escola, seja no lazer, mas fundamentalmente ter práticas corporais que sejam capazes de nos ajudar nesse sentido. No que diz respeito à alimentação, a gente já no dia 7 foi o Dia Mundial da Saúde, esse ano escolhido pela Organização Mundial de Saúde com o tema da alimentação segura e saudável do campo para a cidade. Nós tivemos a oportunidade de dar grande destaque. Nós temos boas notícias, que é a forma consistente com que o brasileiro vem ingerindo cada vez mais frutas, hortaliças, que vem diminuindo a carne gordurosa e os refrigerantes, mas nos preocupa também, primeiro, porque isso precisa ser uma tendência mais consistente. E, em segundo lugar, esta percepção do baixo consumo de sal pela população, quando isso não condiz com a realidade. Os nossos hábitos alimentares fazem com que a gente não tenha sequer a percepção de que nós ingerimos duas vezes e meia a nossa necessidade diária de sal. Portanto, vai ser extremamente importante todo um processo de crítica, de reeducação alimentar, seja no preparo, seja na adição que se faz ao sal, seja no consumo de alimentos ultraprocessados, que contêm maior teor de sal. Portanto, nós vamos precisar, em todas as frentes, destacar esse achado que o Vigitel tem colocado e a contradição que as demais pesquisas que nós temos desenvolvido têm proporcionado em relação a este elemento que diz respeito à ingesta de sal. Nós vamos precisar aperfeiçoar o nosso Vigitel para identificar se essa diminuição do tempo do brasileiro à frente da televisão está sendo destinada a outras atividades mais saudáveis ou simplesmente ele troca um tipo de mídia por outro tipo de mídia e mantém o sedentarismo. Então, a partir das próximas edições do Vigitel, nós vamos ter que avançar, mas é importante isso. À medida que nós temos nove anos, novas perguntas vão se apresentando como necessidade e, portanto, vão fazendo com que nós tenhamos que fazer uma adaptação dos nossos instrumentos para, inclusive, poder observar essa atividade. E eu quero, por fim, destacar a importância desse conjunto de atividades, de ações, de políticas que são proporcionadas pelo SUS, na rede básica de saúde, nas academias de saúde, nos grupos de atividade física, na orientação alimentar, nutricional, que é feita nas mais de 40 mil unidades, pelas mais de quase 38 mil equipes de saúde da família. Todo o trabalho que é feito na saúde escolar, que tem uma clara intenção de proporcionar uma geração mais saudável nas próximas décadas e a gente começando muito cedo, mas a importância de cada brasileiro, cada brasileira, cada família, também se atentar, participar ativamente de mudanças, dos nossos hábitos, de uma reflexão mais comprometida com a nossa própria vida, com a nossa própria saúde, porque o nosso país é um país que continuará envelhecendo num ritmo alucinante. Essa é uma tendência hoje e, portanto, a carga de doenças. Não sei se vocês lembram daquele primeiro dado apresentado pela doutora Débora. Nós já estamos com mais de dois terços dos nossos óbitos, 72% dos nossos óbitos já são por doenças crônico-degenerativas. Então, enfrentar esses fatores de risco é decisivo para garantir uma vida mais saudável, um envelhecimento mais saudável e poder evitar complicações, mortes, sequelas. São muito importantes. Então, toda a população ganha muito. O sistema de saúde ganha muito. Todos nós temos ganhos imediatos à medida que enfrentamos. temos fatores de risco, temos hábitos mais saudáveis de vida e, de fato, transformamos a promoção da saúde num elemento constitutivo da nossa sociedade. Não adianta nada a gente estruturar o sistema para cuidar da doença quando nós temos possibilidade de agir sobre a prevenção e a promoção da doença, da saúde. Portanto, é esse equilíbrio que o Vigitel nos ajuda a poder enfrentar. Nós vamos nos colocar à disposição para, se tiverem algumas questões, antes de a gente gravar, tirar alguma dúvida. Podemos ir para a gravação, então? É. Oi, doutora Débora. Fala o que a gente ouve. saber o número de homens de 35 a 69 anos que estão a ser visitados no peso? Sim. Nós, inclusive, apresentamos esse dado. Acho que está no primeiro slide. Mas todos os nossos dados, eles são desagregados por sexo, por idade e por faixa etária. Ah, sim, perdão. É, isso. Então, está aqui, ó, excesso de peso. E essa faixa etária? Na faixa etária de... 35 a 64. Sim, 35 a 64. É a terceira coluna, né? É, é porque nós desagregamos 35 a... decenalmente, a cada 10 anos. Podemos fazer esse cálculo, mas é acima de 60%. Pris, ao mesmo tempo que a gente tem 52,5% dos brasileiros ver cause, sobrepeso, a gente tem um aumento da prática de atividades... atividade física. O senhor vê alguma contradição nisso aí? Não parece estranho? A partir do momento que a gente constata o aumento do sobrepeso, tem um aumento também da atividade física? Não, porque o sobrepeso, ele não é só determinado pela prática da atividade física, também é pela alimentação. O que eu posso dizer para você é o seguinte, é que se nós não tivéssemos o aumento da atividade física, o sobrepeso seria maior, o aumento. Então, assim, é importantíssimo compreender que nós estamos falando de um conjunto de fatores de risco ou de medidas de promoção que interagem entre si. Então, ter uma alimentação mais saudável traz um impacto. Ter alimentação saudável e ao mesmo tempo desenvolver atividades físicas tem um impacto adicional. Então, é importante destacar isso. Nós teríamos, com certeza, se não tivéssemos melhorado no padrão de atividade física, mais obesidade e mais sobrepeso. É um dos fatores determinantes para a gente poder começar a observar esse resultado que é interessante. Vamos lembrar que outros países não têm, inclusive em relação ao sobrepeso, a mesma tendência que nós temos. A tendência é de continuar crescendo de maneira significativa. Nós não temos no sobrepeso o mesmo impacto na obesidade, mas também nós não temos nenhuma tendência de crescimento disparando. Nós estamos progressivamente começando a deter. A partir do momento que nós tivermos a consistência dessa detecção, ou seja, paramos de crescer, nós vamos, com certeza, poder trabalhar com metas de redução que são desejáveis, mas tanto a Organização Mundial de Saúde, como o nosso plano, que vai de 2011 a 2020, ele trabalha como meta deter. Não significa ainda reduzir, porque isso só pelo conjunto de mudanças de hábitos, etc., já será um grande ganho que nós teremos para a sociedade brasileira. André de Souza, do Globo. São três perguntas, na verdade. Um, por que que voltou a crescer o excesso de peso? Porque no ano passado havia tido uma ligeira queda em relação a 2012. E uma outra é em relação à obesidade, porque os índices, a evolução tinha sido de 17,4 para 17,5 e agora para 17,9. Esse foi um crescimento percentual maior do que o anterior, mas ainda assim está sendo considerado estável. Por que que isso é considerado estável? E a outra é em relação à escolaridade, se vocês consideram a escolaridade o fator mais relevante, ou é a renda, que são dois fatores relacionados um com o outro? Sim. Bom, em relação a qual o fator que é mais importante, de fato, escolaridade no Vigitel, ele é uma proxy de renda. Nós não perguntamos pela renda no Vigitel, exatamente por ser muito invasivo uma pesquisa por telefone, isso pode gerar até dificuldade no entrevistado. e aí nós tomamos aqui como proxy de renda à escolaridade. Tem vários estudos também que defendem isso. Em relação à obesidade, nós temos três anos seguidos, que estamos, então, com níveis semelhantes do ponto de vista estatístico. Nós consideramos aí para dizer que ela está em estado entre 2012, 13 e 14, os intervalos de confiança. Só tem que lembrar que aí tem um intervalo de confiança estatística, por isso que a gente afirma com margem de segurança estatística, probabilística, tá? É. Então, em relação à obesidade, há três anos não há crescimento. Agora, em relação ao excesso de peso, nós temos um crescimento que ele é além, então, dessa margem de segurança. São vários fatores, de fato, já é muito ousado essa meta de deter o crescimento do excesso de peso e obesidade. Vocês podem verificar que nem mesmo a Organização Mundial da Saúde já propôs uma meta de redução. Então, os desafios são imensos, né? E tanto observamos avanços, mas ainda precisamos de um tempo maior, né? Exatamente, para dizer, olha, vencemos esse desafio e agora paramos de crescer. Mas já é bastante positivo que o nosso ritmo de crescimento do excesso de peso, ele está mais lento e da obesidade há três anos que a gente está sem apresentar crescimento. Só acrescentar um negócio, André, eu acho que a questão estatística ficou clara para vocês, né? Tem aqueles gráficos das capitais, por exemplo, a doutora Débora não deu nem tanto destaque porque a maior parte ficam dentro do intervalo de confiança e ela destacou aquilo que de fato sai. Por exemplo, atividade física São Paulo e Florianópolis, aqueles ali são significantes porque estatisticamente tem diferença. Então, essa questão é importante. Agora, até junto com a questão que o colega fez, a tendência mundial, certo? Da sociedade industrializada, urbana, centrada no fast food, que mexe nos hábitos alimentares, que coloca cada vez mais uma situação alimentar preocupante, ela mostra uma tendência avassaladora de crescimento da obesidade e do sobrepeso como um problema de saúde pública mundial. Então, se a gente estivesse olhando, vocês viram, eu acho que foi importante algumas comparações que a doutora Débora apresentou relacionadas, por exemplo, ao Mercosul, que são países que teriam, tem uma tendência de hábitos. Quando a gente compara com a China e com a Índia, por exemplo, trazem diferenças culturais de hábitos culinários, alimentares, muito distintos. Mas quando a gente compara com os nossos vizinhos, aqui da América do Sul, nós estamos falando de realidades mais próximas e a gente vê que a gente está de fato numa situação bem diferente. O Chile vai a 25% de obesidade, a Argentina a 22,5%. Então, de fato, a gente vai observando que o Brasil, e isso já é reconhecido internacionalmente, ele vem conseguindo obter resultados que outros países não vêm conseguindo, porque a tendência de crescimento é avassalador nesses outros países, nessas outras realidades. isso nos anima. Normalmente, a gente tende a destacar o dado negativo. Neste caso, o dado positivo vale a pena ser louvado, vale a pena ser destacado, porque ele é um reforço positivo para a população, porque o benefício é imediato. Quando se deixa de fumar, quando se deixa de beber álcool de forma abusiva, quando se tem práticas corporais, atividade física, quando se tem alimentação saudável, os benefícios são imediatos. a resposta é muito concreta na prevenção, no desfecho da evolução de doenças crônicas, degenerativas, como é o caso da hipertensão, da diabetes, de vários tipos de câncer. Por isso que é extremamente importante divulgar esses dados do Vigitel, alertar para aquilo que a gente, de fato, precisa mobilizar a população, aumentar a atividade física, cada vez mais alimentação saudável, enfim, esse conjunto de enfrentamentos aos fatores de risco, que vão, de fato, ter importância sobre a saúde da população brasileira. Só uma pergunta, a gente, qual seria esse intervalo de confiança? Eu posso te passar? Ela te passa estatisticamente qual que é o intervalo, tá? O que seria o conceito de insuficientemente ativo, só para ficar mais claro? Nós pesquisamos... Quatro minutos. É, são quatro domínios possíveis da prática da atividade física. Nesse, especificamente, dos 149 minutos, de 1 a 149, a gente tem trabalhado até com três domínios segundo uma recomendação da OMS. Então, quem não atinge os 150 minutos no trabalho, no deslocamento para o trabalho e no tempo livre. Nós excluímos a atividade física no ambiente doméstico para facilitar a comparação com outros países que, habitualmente, não incorporam. Então, é quem pratica até 149 minutos, de 1 a 149 minutos, é considerado insuficientemente ativo. Então, não tem nem atividade de lazer no tempo livre, não tem no trabalho, e não tem no deslocamento. Tá certo? E inatividade é zero. É, inatividade é zero. Tá bom? Perfeito. Podemos gravar? Obrigado.